Governo do Estado faz mutirão para recuperar rodovias estaduais danificadas pela chuva. Dair avalia a extensão dos prejuízos. Trocar de operadora de telefonia móvel e fixa, TV a cabo e internet está mais fácil a partir de hoje. Mobilização Nacional pede plebiscito para reformar o sistema político brasileiro. Boa tarde. O Dair teta recuperar no período mais breve possível as rodovias afetadas pelas chuvas. As metas são viabilizar a curto prazo o trânsito e projetar formas de impedir que novos transtornos aconteçam futuramente. As estradas atingidas e que tiveram trechos interrompidos são a ERS 344, a 110, a 126, a 355, a 431, a 472, a 491 e a RSC 153, a 470, a 480 e a 481, além da VRS 804. Segundo o secretário Jorge Branco, da Secretaria do Gabinete dos Prefeitos e Relações Federativas, a prioridade do Dair agora é a execução de medidas corretivas que auxiliem na desobstrução dos trechos interrompidos. Cada estrada apresenta um problema diferente, mas apenas uma. A BR 153, em Marcelino Ramos, está completamente bloqueada. Estamos já tratando com o governo federal também um apoio em recursos financeiros para que o Estado possa restaurar de forma definitiva. A prioridade agora é recompor, reconstituir a trafegabilidade, desbloquear as vias com segurança. Além de trabalhar na liberação das vias, o Dair foca esforços na elaboração de um estudo técnico que aponte a extensão dos danos em cada trecho e como eles podem ser recuperados. Nós montamos equipes multidisciplinares, onde estão nossos superintendentes regionais, engenheiros e geotécnicos. Essas equipes estão em campo e estão elaborando laudos para que a gente faça uma avaliação do problema, do tamanho do problema, qual é a condição, o que se precisa fazer para restabelecer o tráfego naquela rodovia e quais são as ações de projeto que a gente vai ter que fazer e qual é uma possível solução para que a gente possa dimensionar um recurso necessário para intervir nessas rodovias. Apesar da gravidade da situação em algumas estradas, ainda não há um prazo para que um laudo técnico seja apresentado pelo Dair. E subiu para 145 o número de municípios afetados pelas chuvas, conforme a Defesa Civil. Destes, 122 decretaram situação de emergência e 2, Barra do Guarita, Iraí e Calamidade Pública. Quase 20 mil pessoas seguem fora de suas casas. O Corpo de Bombeiros busca uma mulher de 23 anos desaparecida em Arroio do Tigre. Com base na previsão do tempo para os próximos dias e relatório do Departamento de Recursos Hídricos do Estado, o nível do Rio Uruguai nas regiões de São Borja e Itaquim, Uruguaiana, deve baixar gradativamente nos próximos dias. 500 comitês em todo o país promoveram o Dia Nacional de Luta pela Constituinte. Na capital gaúcha, o ato convocando para o Podericito, que pode definir a eleição de parlamentares exclusivos para uma reforma política, ocorreu ontem na Esquina Democrática. A proposta de formar uma Assembleia Constituinte exclusiva visa a promover uma reforma no sistema político brasileiro. Para isso, representantes seriam eleitos apenas para este fim e seus mandatos encerrariam no final do processo. Neste dia, o objetivo da campanha foi trazer para as ruas a discussão sobre a necessidade de uma reforma política no país e chamar a população a votar no plebiscito que vai ocorrer na Semana da Pátria, entre os dias 1º e 7 de setembro. Hoje é o dia que a gente tirou para começar a botar a campanha na rua, para vir para as esquinas, para vir para a rua mesmo e começar a debater com o total da população que não está organizada em movimentos ou em associações, para que ela possa ter visibilidade e entender por que tem um grupo aí querendo a mudança do sistema político e para isso chamando uma votação de 1º a 7 de setembro. É bastante perceptível nas pesquisas que são feitas, nas manifestações que ocorreram no Brasil em junho, entre diversas outras manifestações, existe na sociedade brasileira um consenso, uma ideia de que o sistema político ele tem uma série de problemas e que ele precisa ser modificado. E essa constituinte exclusiva seria uma maneira de fazer essa modificação por uma via legítima, democrática, institucional. O Comitê Estadual do Plebiscito Popular pela Constituinte tem o desafio de dialogar com a parcela da população que não participa dos movimentos sociais ou partidos e que espera uma renovação no cenário político brasileiro. Não adianta fazer reforma política meia boca, tem que ser uma coisa mais certa, não adianta fazer muito correndo e fazer coisa errada. Tem muita coisa que tem que mudar nesse país. Eu apoio esse movimento porque eu acho que está na hora do Brasil criar vergonha, principalmente o povo, que tem força e não sabe a força que tem. Eu acho que seria muito importante o povo tomar as decisões e não eles lá em cima se eleger e ter o prevalecimento de se prevalecer do povo. A restauração do telhado do mercado público de Porto Alegre vai alterar o trânsito no centro. Algumas ruas da região vão sofrer bloqueios parciais. Desde as oito horas de hoje, a Avenida Borges de Medeiros tem bloqueio de meia pista. As intervenções ainda vão ocorrer na Avenida Júlio de Castilhos e na Praça Parobé. No entanto, as vias serão bloqueadas uma de cada vez, conforme o andamento da obra. Cada etapa terá duração de cerca de uma semana. Veja a seguir. Torcida está otimista para jogo contra a Alemanha. E aí E aí